Olá, saborosos e saborosas, como estão vocês? Estão bem? Aqui está tudo muito bem, gente. Vou até preparar bolo fatia para nós vender e ganhar din-din, né, gente? Não é que tudo de bom? Então, vamos dar a receitinha agora para vocês, da nossa massa. Aqui eu tenho 4 ovos inteiros, que eu vou colocar aqui no bolo da batedeira, tudo de vez. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Aí eu vou bater aqui, pessoal, até dobrar de volume. Vai ficar batendo aqui uns 15 minutinhos. Aqui, pessoal, já dobrou de volume. Agora eu vou alternar aqui os secos e o leite aqui, tá? Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de leite, 2 xícaras de chá de trigo e aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um pouco e vou colocar aqui um pouquinho de leite e eu vou fazendo assim até terminar o nosso trigo, mas batendo bem pouquinho, tá? É só para misturar mesmo. Aí eu venho novamente, coloco o nosso trigo, mais um pouquinho de leite e dou aquela batidinha básica, só mesmo para misturar aqui bem. Ó, dou aquela mexidinha aqui, vou até colocar o restante aqui para a gente bater tudo de uma vez. Por enquanto eu coloquei o trigo e o leite, depois eu vou colocar o fermento em pó. Aí eu vou deixar, dá mais uma batidinha. Agora, pessoal, vou desligar aqui a batedeira, já não vou precisar mais da batedeira, né? E agora, gente, eu vou colocar o nosso fermento em pó. Nem vou precisar do fuê aqui, por quê? Porque vou substituir aqui com o próprio batedor da batedeira. Então, pessoal, aqui eu coloquei 1 colher de sopa de fermento em pó. Olha, gente, e a nossa massa já está pronta, minha gente. Olha só. Agora, gente, a gente vai colocar na forma. Primeiro eu vou passar aqui essa espátula, que eu gosto sempre de certificar se o fundo, o leite está tudo envolvido aqui, né? Porque eu não gosto que fica leite no fundo. Mas está tudo certo. Agora a gente vai colocar aqui na forma. Aqui eu tenho essas duas formas aqui de bolo inglês, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou levar, gente, no forno a 180 graus, tá? Aí eu uso essas duas forminhas aqui. Aí eu vou colocar em 180 graus a temperatura do nosso forno. E vou deixar até assar. Mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Eu vou falar pra vocês quanto tempo ele vai ficar no forno. Então, pessoal, o nosso bolo está aqui assadinho. Ficou 20 minutinhos no forno. Agora eu vou reservar e vou fazer o recheio. Agora, pessoal, a gente vai pro recheio. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, que eu vou colocar aqui na panela. Aqui eu tenho 100 ml de leite. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho 90 gramas de chocolate branco. Vou botar aqui pra derreter também aqui. Aí eu vou levar no fogo, mexendo todo o tempo até virar um creme. Aqui, pessoal, ó. Já está no ponto. Parece que está bem molinho ainda. Mas, por causa do chocolate, ele vai esfriar e vai ficar durinho. Vai ficar cremoso. E aí vai ficar no ponto, tá vendo? O ponto é esse. Ficou uns 5 minutinhos aqui fervendo, ó. Tá bom? Agora eu vou levar pra esfriar. Agora, pessoal, a gente vai pro segundo recheio, que é um recheio bem gostoso, gente. Bem saboroso de chocolate. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado. Ó. Que eu vou colocar aqui na panela. Aqui eu tenho uma caixa de creme de leite. Eu gosto de receita assim, gente. Rapidinho. Coloca tudo de uma vez. E aqui eu tenho 48 gramas de chocolate em pó. E aqui, pessoal, eu tenho 90 gramas de chocolate nobre, meio amargo. 90 gramas, tá? Vou levar tudo no fogo. Vou deixar ferver 5 minutinhos. E vai estar pronto o nosso recheio. Só deixar esfriar, tá? Lembrando, pessoal, que eu preparei um curso de doces e salgados pra vocês maravilhoso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Caso vocês queiram adquirir o nosso curso que tá assim maravilhoso. Agora, vou levar no fogo. Aqui, pessoal, tá pronto. Tô desligando aqui, ó. Olha a textura maravilhosa. Gente, fica maravilhoso esse recheio. Agora eu vou deixar esfriar pra gente tá recheando o nosso bolo. Então, meus amores, agora a gente vai rechear o nosso bolo. Maravilhoso, gente. Então, pessoal, vou desenformar essa massa maravilhosa, meu povo. Olha que lindeza, minha gente. Olha. Lembrando, né, gente, a gente tirar sempre esse papelzinho que a gente coloca. Vou cortar com uma faca mesmo, tá, gente? Eu quero cortar no meio aqui. Tirei aqui o topozinho do nosso bolo. Agora, vou cortar aqui ao meio. O outro eu já cortei também. Ficou dessa forma. E agora, pessoal, a gente vai montar ele aqui na nossa forma. Aí, ó, o que que eu faço? Eu pego esse plástico que tá aqui em cima do nosso doce e já vou colocar ele aqui, ó. E aí, eu vou colocar... Eu gosto sempre de colocar essa parte de baixo aqui, ó. Eu molho bem. Aqui eu tenho leite condensado com água filtrada ou água mineral, né? Pronto, gente, molhei. E o que que eu vou fazer, ó? Vou colocar essa delícia cremosa aqui, né? Esse doce maravilhoso. Aí, vai ficar esse pouquinho aqui que depois eu vou passar por cima do nosso bolo, tá? Cobertura aí que sobrar, eu vou usá-la depois. Aqui, ó. Essa parte ficou mais feinha. Coloco aqui. E molho, né? Agora, eu venho com essa delícia maravilhosa de recheio aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro recheio. Meu Deus! Isso é muito bom, gente. Esse recheio é maravilhoso. Recheio de doceria famosa, com certeza. Né, Cíntia? Com certeza. E aqui, pessoal, eu vou deixar esse pouquinho aqui pra depois a gente tá usando ele aqui pra passar em cima do nosso bolo. Pessoal, a fatia, da largura da fatia que eu cortei aqui, vai sobrar uma fatia de bolo. Mas como a gente vai fazer bastante sabores de bolo pra vocês, aí eu vou usar ela amanhã. E agora, finaliza aqui com esta parte. E tá prontinho, gente. Vai descansar, né? Vamos molhar aqui. É claro, né, gente? E vai descansar na geladeira pra gente tá finalizando. Que delícia! Prontinho, gente. Agora vai pra geladeira. Vou passar um plástico filme aqui, ó. E vai pra geladeira. Isso depende, pessoal, quando sobra assim, depende também da espessura do bolo que você cortar, tá? Se você cortar mais grossinho, não vai sobrar. mas o meu vai sobrar essa daqui. Então, meus amores, já ficou ali na geladeira o nosso bolo. Agora eu vou retirar aqui da forma. e vou retirar aqui, ó. Vou puxar pra cá. E aí, gente? Eu vou acertando aqui, ó. Agora eu vou pegar o nosso recheio aqui, que vai virar uma cobertura agora. E vou passar aqui só em cima do nosso bolo. E agora a gente vai só passar a espácula aqui em cima. E agora, gente, eu vou colocar a minha régua aqui, ó. Que é mais ou menos no tamanho da nossa embalagem. E a gente vai cortar. Pego aqui, ó, o meu papel. É a embalagem, né, gente? E vou cortar e vou colocar ali na nossa embalagem. essa forma. Então, pessoal, tá aqui o nosso pedaço de bolo, gente. e agora a gente vai e agora a gente vai embalar essa gostosura, né? Então, como que eu embalo? Desta forma. Coloco o plástico aqui no meio. Ó, que já vem com... na embalagem já vem, né? Nesse papelzinho aqui, ó. A embalagem já vem completa. Aí, gente, o que que eu faço? eu viro o meu pedaço de bolo. E agora, o que que eu vou fazer? Olha aí, pessoal. Eu vou embrulhar dessa forma. Coloquei aqui. Vou colocar o... a fita adesiva aqui. Aí eu venho... faz como se fosse um embrulhinho mesmo, né? essa pontinha. Vem aqui, pego o meu adesivo. Que eu já deixei preparadinho aqui, ó. E venho aqui. Pego novamente e venho e vou fazer novamente o meu embrulhinho. É um pouco delicadinho, tá, gente? Mas fica muito bonitinho. Prontinho, né, gente? Ficando assim, ó. Então, meus amores, finalizamos, então, os nossos Lice Cake. Olha só. Deu dois, quatro, seis, oito, nove. Deu nove pedaços, gente. Maravilhoso. Mais ou menos 150 gramas cada pedaço, cada fatia. Olha isso, pessoal. Que delícia. Olha como que ficou. Meu Deus. Meu pai. Quanto tempo eu não como um bolo tão delicioso assim, gente? Porque eu não experimento os meus bolos. Mas hoje deu vontade de experimentar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, passa aí na casa de vocês. Pessoal, lembrando que o link do nosso curso está na descrição desse vídeo. Pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Como sempre, mandando aquele beijo carinhoso, saboroso no coração de cada um de vocês. E vocês, nunca se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo saboroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,